Estamos de volta e você pode participar do programa da comunidade ligando pra gente 3307-3951 e 3307-3952 Sabe o que vem agora? O terceiro que tá fazendo o maior sucesso A gente vai falar de Sazon agora Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor Cada flop desse aqui contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema não Você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores E você pode variar e pode repetir E você já sabe que sexta-feira é dia de resultado de promoção E olha só o que a gente tem aqui O kit da semana Hoje é sexta e você vai ver quem foi a fotografia Qual foi a fotografia que fez o sucesso da semana Foi a fotografia mais criativa Coloca aí pra mim Tá vendo só? Essa foi a fotografia vitoriosa da semana E vai levar um super kit Sazon Não se esqueça que você pode participar todas as semanas Ganhando o super kit Mandando a sua foto com aquela comida deliciosa Que você prepara pra sua família Com aquela criatividade toda No telefone 993-29-6085 E no fim do mês Ainda leva pra casa a melhor foto A foto mais legal Leva um super jogo de panelas Viu só? É um jogo de panelas esse mês de junho Então não dorme no ponto não Participe da promoção Sazon Amaral, é contigo Obrigado, Márcia Lasmar São 11 horas 23 minutos Hoje é sexta-feira E sexta-feira é dia de mostrar Caloteiro, né? Falei essa semana que o Bruno Tava devendo lá no mercado de Parintins Ele pagou a conta dele Aí dessa vez me aparece a informação De um outro caloteiro aqui da TV em Tempo, rapaz Que é o nosso querido Márcio Albuquerque O pai do Heitor Márcio Albuquerque deu um tombo Lá na banca do Rafa Na zona sul da capital Olha só a imagem, diretor Ivan Nascimento Olha só essa imagem aí Três espetinhos E isso foi só o que ele conseguiu pegar em uma das mãos Porque a outra está baixada Com outros três espetinhos de frango Olha o seu Márcio Albuquerque O Rafa ligou aqui pra gente E disse que você vá lá E quite a sua dívida com ele Porque ela está aumentando Porque todos os dias correm juros 11 horas 24 minutos Feito o registro de mais essa denuncia E o pessoal aqui também da TV Fica esperto, viu? Fica esperto, seu Carlinhos Fica esperto, Vandame 11h24 Vamos voltar ao vivo Direto da quadra da Aparecida Com a Márcia Lasmar Finalizando a participação Nessa pesagem especial do Rei da Selva Combat 5 Com a Márcia Lasmar Amara, olha só Eu estou aqui com a Maiana Porque eu acho que todo mundo Está curioso em casa E eu também estou curiosa Para saber como é que foi Aquela tensão com a Ju ali O que foi que aconteceu ali O que foi que ela te disse? Então, foi o meu primeiro contato Com a minha adversária E eu disse pra ela se preparar Que eu venho forte Ela disse que vem também Então amanhã a gente vai Vai ter um grande combate, né? Você aí de casa está acompanhando as imagens Da hora em que a Ju chegou A dar uma ameaçada e tudo Como é que foi o diálogo? Ela ameaçou, mas eu nem pisquei Estou preparada para ela Fiz todo o meu preparamento Já voltado para essa luta Estou preparada Então amanhã é que a gente vai ver Quem é forte Falar, todo mundo fala Mas na hora do quebra Do pega pra capar É lá dentro Então, em nome de Jesus Esse cinturão vai ficar aqui no norte Porque o que é da selva Fica na selva Olha aí, viu, Amaral? E a Maiana é rainha da selva Vai continuar rainha da selva, né? Continuar sim Sou daqui Ninguém vai tirar isso de mim, não É nosso Ei, Marcinha Agora, Amaral Deixa eu te falar Tá me ouvindo aí, Amaral? Tô Aproveita que você está com a Maiana Que ontem eu fui para a academia Treinar o Muay Thai E usei a camisa que ela me deu de presente Eu vou mostrar aqui A bolsa da Maiana Oi, Marcinha Tá me ouvindo agora? Pode atirar Amaral, eu estou te ouvindo Mas eu estou também ouvindo a minha voz Que elas estão colocando ali as imagens, né? Isso, exatamente Deixa eu te falar Ontem Olha só Agora melhorou, Amaral Agora melhorou Porque eu estava ouvindo A gente reprisando ali, né? Eu ia te falar A parte ali em que a Maiana E a Ju estavam se encarando Pode falar Eu ia te falar Eu ia te falar que a gente tem uma torcida especial para a Maiana Que é a amazonense que participa do Rei da Selva É a nossa rainha da Selva Também estou na torcida E aí ela acabou nos presenteando com essa camisa aí personalizada E ontem eu usei essa camisa como uma forma de torcer por ela E a gente está numa torcida muito forte aqui Tu fez a foto usando a camisa dela? Exatamente Ela disse Ela disse aqui Eu postei Já curti, já fiz tudo Já espalhei pela internet Obrigada Ficou lindo, viu? Com a camisa Ele ficou, né? Ficou Ficou parecendo um ursinho, né? Com aquela camisa preta Ele parece porque ele tem uma sobrancelha assim meio grudada É, Amaral, poxa Mas ficou bonito Ficou bonito É, então ficou um ursinho Ficou a coisa mais linda É um ursinho bruto Agora olha só, Amaral Só falta eu fazer a minha foto também com a camisa, né? Estou vacilando já Porque a Maiana vai ganhar, cara Cadê a Ju? Cadê ela aqui? Não tem medo não Ela vai ganhar, a Maiana Agora, escuta só Eu falando aqui com ela, né? Eu falei Mas e aí? Tu já está comendo, Maiana? Tá, Amaral E está comendo muito Essa aqui é a cestinha de comida da Maiana Olha o que eu encontrei, Amaral Presta atenção nisso, Amaral Véspera de campeonato Com peso batido Ela pode Aqui, pronto Meu Deus Pronto Pronto Está aqui, ó Solvete, Romeu e Julieta Pronto E olha, Amaral Tem aqui muito frango Não, isso aqui é macarrão Tem macarrão Muita água Porque ela está sem beber água Desde ontem Ela está sem beber água Está sem comer nada Desde ontem Tem maçã Tem amendoim Tem um monte de coisa E olha só Eu queria agora conversar Maiana, obrigada Vai comer, Maiana Vai, minha filha Vai comer, vai beber água Eu quero conversar agora aqui Com o Sérgio Que ele é o do desafio internacional O Sérgio e o Elton Cadê? Vem cá, meu filho Está tudo certinho com o peso? Tudo certinho Estou rebastindo o peso Estou se hidratando agora, hein? Rapaz, amanhã dá show Está sem comer também Desde ontem, Elton Desde ontem, já Eita O Elton é o desafio internacional Eu estou aqui com o Sérgio Sérgio, bateu o peso Você tem que fazer o peso? Sim, nós fizemos o peso Está tudo certo Você quer me perguntar Se você fez tudo bem Depois de você olhar o peso Você vai ficar bem? Sim, eu me sinto muito bem E não foi um problema para mim Para fazer isso O sotaque aí é muito bom, hein? Está se sentindo muito bem Eu acho que não tem nenhum problema Para a luta Só esperar a hora da luta agora Realmente Ok, muito obrigada, viu? Muito obrigada A ti nada Olha só, gente E eu vou conversar aqui Obrigada, Elton Vai comer agora Vai, meu filho Obrigado, valeu Não, tu vai comer agora Vou mesmo Vai mesmo Amaral, sabe quando a gente está brincando Aí no programa Que eu digo Vou mesmo O Elton vai comer mesmo agora Vamos lá Que eu vou conversar agora Com o Diogo aqui O Sam me sumiu ali Porque ele está se preparando Olha, o Sam me sumiu Porque ele está se preparando Para a minha pesagem Que eu vou me pesar Eu vou fazer o seguinte contigo, Amaral Eu não corro de desafio não, viu? Eu vou me pesar Mas eu acho que eu não vou bater o peso Enquanto isso Eu vou conversar com o Diogo Diogo Como é que está as vendas dos ingressos? Como é que está aí A expectativa para hoje? A gente vê que a quadra já está mais arrumando Já está quase pronta aqui Está se arrumando Tem gente podendo comprar hoje Onde vai comprar? Como é que faz o pessoal aí Que está deixando para a última hora? Certo, Márcia Os ingressos Eles vocês O público encontra na loja Paixão Vascaína Que fica ali na Adiama Batista Próximo ao Shopping Plaza Próximo ao Millennium Center Certo? Lá nós temos ingressos Cadeira simples No valor apenas de 40 reais E cadeira VIP No valor apenas de 70 reais Nós também temos camarotes E eu peço para que as pessoas Que queiram ter mais informações Sobre o evento Que possam curtir a nossa página No Facebook Rei da Selva Combate Hoje nós estamos aqui na pesagem Terminando na pesagem E eu aproveito para convidar O público manauara Os amantes do MMA A participarem mais uma vez Do Rei da Selva Combate Que é esse evento Genuinamente amazonense Que ele está entrando Definitivamente no calendário De Manaus E do nosso estado São 20 guerreiros São 10 lutas Para o público manauara Simplesmente ferver E se emocionar amanhã Mas amanhã não vai ganhar Então olha só gente Eu quero saber o seguinte Diz de novo Onde é que as pessoas Podem comprar os ingressos Porque tem muita gente ligando Tem muita gente mantendo contato Aí com a gente Pelo programa Ligando lá para o 3307-3951 E 3307-3952 Onde é que compra o ingresso Olha Na loja Paixão Vascaína De Alma Batista Inclusive Para o público Amanhã Nós vamos estar na quadra da Aparecida O dia todo Vendendo ingressos Então Quem quiser também comprar Aqui na quadra da Aparecida Nós vamos ter aqui um stand Do evento Vendendo esses ingressos Tá pessoal E olha Corram logo Porque a quadra Ela cabe um público Aproximadamente de 1.800 pessoas E a gente não vai colocar mais Para que todos tenham O conforto necessário Lembrando que a quadra da Aparecida Ela é totalmente climatizada Certo Vai ter um estacionamento Privado Na frente da quadra da Aparecida Também para quem vende carro Guardar seu carro Com conforto E vamos ter totalmente Uma segurança também Adequada para o evento Espero contar com a presença de todos E aproveitar também Para agradecer Que é claro O grupo Ramon Neves de Comunicação O canal SBT O Em Tempo O Portal Em Tempo A Rádio Web Em Tempo O Jornal Agora E o Jornal Em Tempo E principalmente O programa agora Que nos cede esse espaço aqui Maravilhoso Para que a gente possa divulgar O MMA Amazonense E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez também Aproveitando Eu queria agradecer enormemente Aos patrocinadores Que acreditam Sempre nesse projeto Do Rei da Selva Como a Center O Jornal Em Tempo O Jornal Em Tempo A Samel Personal Clinic Spy Bronze E Sushi Bombar Ou seja Muito apoio E a gente agradece enormemente Porque sem eles Nada disso que está acontecendo Seria possível Sem total Esse apoio da mídia O apoio dos patrocinadores E apoio em geral Porque o esporte amazonense Que eu costumo falar É a luta Um dia desse Eu vi uma entrevista Do nosso conterrâneo Ronaldo Jacaré Que falou o seguinte Que quando você dá um tchau Em Manaus Você é arriscado A pegar um armlock Eita O Jiu Jitsu Isso aqui é o que boba Né Diogo Exatamente O Jiu Jitsu Não só o Jiu Jitsu Hoje eu falo Que Manaus é terra Terra da luta Aqui não tem outro esporte A não ser luta É o Jiu Jitsu É o Judo É o Westin É a luta livre É atitude um pouco O Muay Thai Também cresceu demais Obrigada viu Diogo Obrigado você Márcia Olha só gente Eu falei Eu vou encerrar agora Porque todo mundo tem que comer Ninguém comeu Mas eu vou pegar o desafio Eu vou pegar o desafio aqui do Amaral Eu não quero nem saber qual vai ser o peso Diz aí Amaral Antes de vocês pesarem aí Eu gostaria que você falasse com o Samy Dias Que é o coordenador técnico de tudo isso Gostaria que você perguntasse dele A opinião em relação a essa pesagem O que ele achou da disciplina desses atletas Na busca pelo peso ideal Olha Peraí rapidinho que eu vou te fazer uma pergunta Que o Amaral está lá no estúdio Dizendo pra ti aqui Já que foi você que fez aí Toda essa coordenação da pesagem Acompanhando todos os atletas Como é que é Essa reta final A gente sabe que os atletas lutam duro Treinam duro Como é que é essa reta final Que tem que fazer muita dieta Tem que passar muita fome Pra poder bater o peso Como é que é você acompanhar aí o resultado Ver que eles bateram esse peso Como é que é esse final de tudo É A pesagem é uma coisa bastante complicada Vocês vêm acompanhando Vocês vão vendo já A mudança no rosto dos atletas E a gente na organização também Acaba entrando também nesse clima Sentindo a pressão dos atletas Os atletas aqui fracos Desidratados Então a gente também entra nessa mesma forma E sente essa pressão Essa adrenalina aqui dentro Que é E que vocês vêm acompanhando aí dentro também Vamos lá Amaral Vamos já fazer a pesagem da máxima Vai lá hein É comigo Pode subir Pode subir Vem cá já Parece que vai lutar Diretor Tá parecendo que vai lutar Marcia Pode só se pesar Eu vou amaral Eu vou te pegar quando eu chegar Não vai bater na balança Não vai bater na balança Tira a mão Tira a mão Com 65 quilos e 300 gramas Essa é Marcia Lasmar Atleta do programa agora Com 300 lutas Sem nocautes É Marcia Lasmar Tô fazendo sua apresentação aqui A atleta Marcia Lasmar Passou 500 gramas do peso Vai ter um tempo para ela poder tirar o peso Uma ameaça foi detectada Vai ter 40 minutos para tirar esse peso Pera aí Pera aí Pera aí Marcia Lasmar está me escutando Opa 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 11 horas 35 minutos Eu já ia embora Fale para o Sam Aí Que quando o atleta Está com excesso de roupa Na pesagem Tem que tirar 400, 500 gramas É só pegar a toalha Manda buscar a toalha Meu irmão Olha Sam Eu vou te dizer o que ele falou Mas eu te repeti para ele O que você me disse Eu quero dizer que eu nunca neguei O desafio teu Amaral Mas tu está abusando Ele disse que quando o atleta Está passando do peso Tem que tirar a roupa E mandou pegar a toalha Eu falei Tá cheiroso Espera É verdade Amaral A gente vai tentar fazer isso aqui agora Ela vai ter um tempo para tirar o peso Mas eu acho que essa roupa dela aqui Pesa no máximo Umas 200 gramas só A gente vai já chamar aqui O pessoal do staff Para colocar uma toalha aqui Transparente aqui para a galera Para tentar fazer esse peso Ei meu irmão Chama meu marido Vai bater em você Meu marido Meu magrarinho Olha o Samaral Eu vou correr para bater o peso E eu volto contigo aí no estúdio Tchau Obrigado Marcela Asmar Parabéns a toda A organização do Rei da Selva Combat 5 Está aí a Marcela Asmar Brincando com a balança Literalmente Você de casa que nos assiste Ainda dá tempo de participar Todo mundo que mandou aquela fotografia Na posição aí De encarada bacana Como um lutador da selva Também está concorrendo a ingressos Nossa equipe de produção Vai ligar para você Dizendo para você vir pegar aqui O ingresso dentro do horário comercial Para você é claro Participar com toda a comodidade Do Rei da Selva Combat De onde a gente mostra Essas imagens ao vivo Pessoal da organização Do staff Agora é hora de comer Está todo mundo comendo Bebendo água Todo mundo ali Já melhor O semblante já melhorou O semblante dos lutadores Já melhorou O principal aí Tem que falar É alimentar a mulherada Porque mulher com fome É um perigo Meu amigo Rei da Selva Combat Você acompanha com exclusividade Na tela do Agora 11 horas e 27 minutos Vamos fazer assim Cristiano Para encerrar A pesagem do Rei da Selva Eu vou pedir para você chamar aquela vinheta especial Aí depois a gente entra Com as notícias do programa Agora Solta a vinheta do Rei da Selva Casa cheia Torcida empolgada A quarta edição do Rei da Selva Combat Foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida 11 lutas Combates intensos Rei da Selva Combat 5 Dia 20 de junho Na quadra da Aparecida Muito bem Agora vamos com as informações do programa Agora o programa da sua comunidade Nós começamos com a informação de um incêndio Em uma lanchonete localizada Na praça de alimentação do Dom Pedro Zona Oeste da capital O fogo teria começado na área Onde é feita a comida E as informações e detalhes Nós acompanhamos neste momento Na tela do programa da comunidade Solta aí diretor O incêndio começou por volta das 10 horas da noite Delocamos até aqui O fogo já estava tomado pela parte superior E estava mais preocupado Porque do lado de fora Tem uns depósitos de botigas de gás Então essas botigas estavam abertas Então a preocupação mais deles Era que houvesse um dano maior E viesse a ocasionar um problema maior Devido às botigas de gás aí do local Na cozinha onde ocorreu o incidente Imagens de alimentos e outros equipamentos Usados para o preparo da refeição Deixados para trás Um funcionário ficou em estado de choque E precisou ser levado até o pronto-socorro Cinco homens do corpo de bombeiro Estiveram no local para conter as chamas O incêndio foi controlado em 15 minutos E consumiu cerca de 2 mil litros de água As causas do incêndio ainda serão apuradas Exatamente E a boa informação é que ninguém se feriu Graças a Deus Ninguém teve ferimentos Durante esse incêndio Essa circunstância lamentável Na Praça de Alimentação do Dom Pedro Na Zona Oeste da capital Praça de Alimentação Oeste Que já faz muito tempo Precisa de uma reforma Mas enfim Ninguém toma uma providência Por uma área tão importante Nas proximidades da Arena da Amazônia Poderia estar servindo muito bem A população da Zona Oeste de Manaus Mas já está ultrapassada Já está com uma estrutura Que não suporta mais Toda aquela demanda Precisa de uma reforma No entorno Para dar maior tranquilidade E segurança A quem trabalha E quem também Frequenta a Praça de Alimentação do Dom Pedro O fogo teria começado Ainda segundo informações de funcionários Em uma área de depósito Esses restaurantes Eles têm um mezanino Em um segundo piso E nesse segundo piso Fica uma área de depósito E foi lá Segundo informações Dos próprios funcionários Que o fogo pode ter começado E não na área Onde estavam sendo preparados Os alimentos Os prejuízos foram materiais E já estão sendo Já está sendo feita Uma demanda Para melhorar As condições de infraestrutura E corrigir Toda essa situação Infelizmente lamentável E por sorte Não atingiu As lanchonetes ao lado Graças a Deus Foi só dano Material E isso aí Dá para realmente Correr atrás E essas imagens Inclusive Que a gente está mostrando Foram feitas hoje Dá para perceber Que o prejuízo foi grande Principalmente na parte Do telhado E também na parte De equipamentos A gente observa Uma grande quantidade De equipamentos Como aquela coifa Acho que freezer também Fogão E também parte do estoque Acabou perdida Durante esse registro De incêndio ali Na Praça de Alimentação Do Dom Pedro Zona Oeste Da capital Primeira informação de hoje 11 horas e 41 minutos Você que nos acompanha Fica ligado neste momento Em dica especial Que o Marcelo Asmar Deixou gravadinha para você Acompanhe só Amaral Deixa comigo Quer emagrecer De maneira rápida e fácil Com a linha Lipomax Agora é possível Vejam os resultados obtidos Por quem usa Lipomax Eu sempre tive problema Com alimentação No último ano Eu engordei mais de 10 quilos Eu comecei a malhar Só que não estava dando resultado Tanto quanto eu queria Até que uma amiga minha Me apresentou o Lipomax Eu comecei a tomar os comprimidos E também o shake Substituindo algumas Refeições Consegui emagrecer E hoje eu estou no peso ideal Que eu tanto queria Viu só? Com o Lipomax Você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle E redução do apetite Na eliminação Da gordura abdominal E no funcionamento Do intestino Ajudando na redução Do peso E para obter melhores resultados Associe Lipomax Plus Ao Lipomax Shake E emagreça mesmo A linha Lipomax Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil E ao chegar à farmácia Não aceite outro Troque de farmácia Mas não troque de produto Você compra a linha Lipomax A preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica Informa bem Amaral é contigo 11 horas e 42 minutos Ao longo dessa semana Nós recebemos inúmeras ligações Do Jorge Teixeira Pessoal denunciando lixo Nas ruas E parece que o problema Tem se ampliado Por toda a zona leste Da capital E ainda nesta edição Vamos mostrar a denúncia De moradores do Zumbi Reclamando exatamente Sobre isso São 11h42 Você que se liga No Agora Obrigado pela audiência A gente volta Em instantes Até já Obrigado por assistir